De volta com os segredos do chefe, pra você que nos acompanha aqui na telinha da TV Tambaú. Hoje, receita doce, o brownie está no forno, né? Então ele vai assar. E agora nós vamos preparar o brigadeiro que nós vamos usar como cobertura. E eu vou também deixar o chocolate no ponto que a gente vai usar para zerar esse brownie, que você vai acompanhar daqui a pouquinho, né? Então, na panela eu vou colocar uma colher de manteiga. Vou acrescentar o leite condensado. E não esqueça que o chocolate em pó que a gente sempre usa nessas receitas, né? É um chocolate de 50%, tá bom? 50% de cacau, que é assim que a gente chama, tá? Agora vai para o fogo. E aí é assim, gente, ó. O brigadeiro, quando você põe o fogo, não dá para tirar o olho não, tá, gente? Aqui nós temos um ingrediente que gruda muito, chamado leite condensado. Até esse leite condensado misturar com a manteiga e com o cacau, para ficar no ponto em que a gente possa relaxar um pouquinho, então você tem que ficar mexendo, mas não é mexendo, é limpando o fundo da panela para não grudar esse leite condensado, tá bom? Então, olha só como a gente está fazendo. Ó, você já viu? Você vai mexendo e já vai misturando tudo. Daqui a pouquinho você vai ver quando começar a ferver, que é super rápido. Ah, e nós temos que deixar no ponto de brigadeiro mesmo, tá, gente? Não, é de brigadeiro mole, não. É no ponto de brigadeiro mesmo. Agora, um brigadeiro numa textura menos pesada do que aquele de enrolar na mão. Porque a gente vai colocar num saco de confeiteiro e vai usar para decorar, tá? Ah, se você quiser também, você pode, por exemplo, só passar uma camada de brigadeiro e fizer um brigadeirinho assim e colocar em cima. Fica bonito também, tá? Você que decide aí como você vai querer a apresentação do seu brownie. A gente vai fazer no saco de confeiteiro, porque eu separei um pouquinho de castanha que eu quero jogar também por cima desse brigadeiro, ok? Você vai ver direitinho daqui a pouco. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Enquanto eu fico mexendo aqui, para esse brigadeiro não grudar nem queimar no fundo da panela, eu vou chamar novamente para você de casa anotar os ingredientes dessa receita de hoje, né? Hoje nós estamos fazendo um brownie, que já fizemos e está no forno. E aí a gente vai usar essa receita para fazer duas apresentações diferentes desse brownie bem gostoso, tá? Eu tenho certeza que você vai amar. Então, tome nota dos ingredientes. Repetindo na tela para você de casa. Vai! A gente vai usar essa receita para você de casa. E aí a gente vai usar essa receita para você de casa. Gente, agora que você já anotou os ingredientes, acabei de desligar o fogo, que eu quero mostrar esse ponto de consistência para você aqui. Olha isso, ó. Olha esse brigadeiro. Ah, chefe, ficou mole. Não, gente, tem que esfriar. Quando esfriar, a consistência que ele vai estar é uma consciência firme, porém cremosa, que vai me possibilitar colocar em um saco de confeiteiro, usar o bico para decorar o brownie. Entendeu? Ah, aqui nós temos um prato com filme PVC. Você pode colocar também papel manteiga, tá, gente? Que é para a hora que a gente for fazer o que vai zerar. E por falar em que vai zerar, nós vamos usar aquela técnica de derreter o chocolate de 30 em 30 segundos. Então, vou colocar esse chocolate meio amargo, esse meio quilo de chocolate meio amargo aqui, né? Para a gente poder, ó, ficar de 30 em 30 segundos, tirando e mexendo até que ele esteja inteiramente derretido e bem molinho, como a gente viu no primeiro que a gente fez. Porque eu vou precisar desse chocolate para zerar o brownie que eu vou fazer com o chocolate zerado, né? E para você que quer saber, ah, mas como assim zerar? O que é que vai se fazer? Zerar é quando você volta o chocolate a zero. Ou seja, ele não estava duro? Eu não derreti? Eu vou zerar? Então, vou voltar a zero. Ou seja, eu vou banhar, vou mergulhar ele no chocolate. Vou tirar, vou colocar aqui em cima, vou levar no refrigerador, vou zerar o chocolate. Ele vai voltar a consistência firme novamente. Só que vai formar uma película crocante de chocolate por todo o brownie. Entendeu? Ó, vamos lá. 30 segundos. É só para começar a aquecer. Já tem uma parte embaixo que já vai grudando, já vai ficando mais fácil. Eu vou colocar mais 30. Depois desses 30, a gente já começa a dar uma mexida nesse chocolate, tá? Isso aqui, gente, é só para os chocolates escuros. Meio amargo, chocolate ao leite. O chocolate branco, a gente não usa técnica de micro-ondas, tá? O chocolate branco você tem que derreter no banho-maria mesmo. Porque a quantidade de leite em pó é muito alta. A gente não consegue ter o mesmo resultado usando o micro-ondas. A não ser que você compre cobertura, né? Que aí, obviamente, não vai ser o chocolate puro. Aí vai ter um pouco mais de manteiga, tá? Ó, você viu? Começou, mas ainda não está no ponto. Então, a gente volta para o micro-ondas. Mais 30 segundos. Até ele estar inteiramente derretido e bem molinho, tá bom? O exemplo de zerar com chocolate. Vocês já tomaram aquele sorvete de uma franquia que existe de lanches, que é mundial, que ele tira aquele sorvetinho ali da máquina, ele mergulha no chocolate quando tira, o chocolate gela todo e fica aquela casquinha crocante. É isso que é zerar, né? Então, só que o sorvete, obviamente, já está bem gelado, né, gente? Então, quando mergulha, já zera. O bolinho, não, né? O brownie vai estar numa outra temperatura e aí a gente vai precisar zerar no refrigerador, tá bom? Deixa eu ver se já foi suficiente esse um minuto e meio, porque tem que ficar bem mole o chocolate, tá, gente? Pode ficar muito... Ah, esse aqui já dá. Agora, no próprio calor, a gente vai poder derreter isso aqui. Ó, você está vendo? Olha isso. Daí, agora, eu vou fazer o seguinte. Como eu vou ter que deixar zerando o brownie no refrigerador, eu vou primeiro preparar o brownie zerado, tá bom? Acompanhe. Agora, nós vamos fazer essa parte que a gente chama de zerar o brownie, tá? Então, eu vou mostrar para você como a gente vai fazer isso de maneira muito prática. Eu gosto de escolher aquele brownie que ficou assim, que eu digo, ah, eu vou esconder os defeitos desse brownie, fazer ele diferente, né? Então, vou pegar esse aqui, ó. Já mergulho no chocolate e começo a girar ele aqui, ó, dentro do chocolate. Olha isso. Depois, eu ponho num prato e aqui por cima, eu jogo um pouco de amêndoas, tá? Ok? Vamos pegar outro aqui, ó. Dá para girar bem aqui dentro do chocolate. E a mesma coisa. E a mesma coisa. Algumas amêndoas aqui do lado também, se quiser. Sabe? Para ir grudando assim. Essas amêndoas depois, gente, se reaproveita quando você for tirando, que elas ficam soltinhas, tá bom? E daí agora, a gente põe no congelador da geladeira. Para o chocolate poder firmar novamente, tá bom? Lembra que a gente estava fazendo o brigadeiro? Olha onde eu pus aqui o brigadeiro. em um saco de confeitar e dentro da geladeira para ele ir esfriando um pouco. Para a gente usar daqui a pouquinho na finalização do brown que tem cobertura de brigadeiro. Então, a gente vai no intervalo comercial e eu já volto para finalizar tudo para você. Não sai daí! Tchau!